Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer, gente, um arroz com couve, viu? Aqui eu estou utilizando duas xícaras e meia de arroz, quatro folhinhas de couve, ó, picadinha assim, ó. Sal a gosto, quatro colheres de óleo, quatro dentes de alho, uma pitada de pimenta calabresa, um cubinho de caldo de galinha, uma cebola picadinha e uma pitada de cominho, tá bom? Quatro deles. Ó, vamos até acabando. Vamos colocar o nosso cubinho de caldo de galinha. O arroz já está limpo, viu? Vamos colocar a pimenta do reino e o... a pimenta do reino não, gente, a pimenta calabresa e o cominho, tá bom? Ó, agora, gente, eu vou colocar uma pitadinha de sal, sal a gosto, tá? Não vamos colocar muito não, porque eu já coloquei um cubinho de caldo de galinha, viu? Agora, vamos colocar a couve. Ó, gente, agora vamos colocar a água. Eu vou colocar a água, deixar cozinhar, quando estiver pronto eu volto, viu? Até já. Voltamos, gente, vejam como ficou o nosso arroz, ó. Olha que maravilha, ó. Agora eu vou desligar o fogo, ó. Ó, tá soltinho, ó. E eu já aproveito, é uma delícia, viu? E vai ser pro almoço de hoje. E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, não se esqueça de inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e um grande beijo a todos os inscritos, viu, gente? E vai ser pro almoço de hoje.